Oh 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 oh, eu só quero te ver com todo Oh 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 oh, eu só quero te ver com todo Choco, choco, late, late, você é minha mãe grande grande Choco, choco, late, late, você é minha mãe grande grande Eu passo o tempo na tua zona, e covo pela vanivona Por ti tomo banho no rio, vantuzi Porque eu te amo, você é minha Kipela, uhani, uhani, malova Eu tô a sentir saudades, amor Eu tô a sentir saudades Lembra aquela pedra que eu viste na janela? Fui eu que atirei pra você espreitar por ela Lembra aquele pássaro que te trouxe papel? Fui eu que mandei, bem na hora da novela Eu só quero te ver com o dojo